Quando Andrew Lessing, funcionária da Boa Vontade, estava separando pilhas de roupas doadas no trabalho, de repente ela encontrou algo estranho escondido dentro de alguns dos suéteres. Ela deu uma olhada melhor, e ao fazê-lo, ela acidentalmente tropeçou na surpresa de uma vida. Curioso para descobrir o que era? Então, não deixe de continuar assistindo este vídeo. Em março de 2021, Andrew Lessing estava organizando uma pilha de doações na Boa Vontade em Norman, uma cidade no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ela estava examinando as roupas como parte de uma inspeção de rotina antes de serem vendidas. Mal sabia ela que estava prestes a encontrar um tesouro muito incomum. Isso foi o que aconteceu. Goodwill Industries International, ou simplesmente Goodwill, Boa Vontade, é uma organização americana sem fins lucrativos fundada em 1902. A organização fornece treinamento profissional, serviços de colocação de emprego, aulas e outros programas de base comunitária para pessoas que têm barreiras impedindo-as de obter um emprego de outra forma. O dinheiro que a Boa Vontade ganha através de seus muitos brechós, espalhados pelo país, vai para esses programas. Como os funcionários da Boa Vontade não lavam roupas, limpam sujeira ou poeira de itens, ou colocam parafusos ou peças faltantes, as pessoas que querem doar qualquer bem material devem ter sempre certeza de limpá-las e prepará-las corretamente com antecedência. Devem sempre ter certeza de limpá-los e prepará-los corretamente com antecedência. Mas, enquanto a Boa Vontade não prepara itens antes de vendê-los, examinar os itens de perto é ainda mais importante. Você quer ter certeza de que é um bom produto, que não há manchas, nem buracos, nem rasgos, explicou Andrea. De vez em quando, essa triagem completa leva a algumas surpresas inesperadas, pois as pessoas às vezes esquecem de verificar seus itens antes de entregá-los. Só de trabalhar aqui por um mês e meio, notei que há muitas coisas estranhas que foram doadas, disse ela. Naquele dia, no entanto, sua descoberta seria mais do que apenas estranha, seria uma mudança de vida. Enquanto Andrea estava separando uma caixa de doações, ela sentiu algo entre algumas roupas. Mas ela não percebeu imediatamente o que tinha sentido, já que a coisa estava embrulhada em dois suéteres velhos. Os suéteres eram tão pesados, no entanto, que ela sabia que algo estava errado. O que eles estavam escondendo? No início, ela imaginou que poderiam ser livros, mas uma inspeção mais aprofundada revelou um achado muito mais valioso. Gentilmente, desempacotando os suéteres, ela descobriu um estoque de envelopes. Nada muito incomum até agora, mas quando ela abriu os envelopes, sua boca caiu aberta. Os envelopes estavam cheios de dinheiro e agora Andrea estava segurando 42 mil dólares em notas nítidas em suas mãos. Convertido em euros, que é cerca de 35.500, uma bela soma. Havia pilhas de envelopes e continham apenas notas de 100 dólares. Meu primeiro pensamento foi que era falso. Comentou Andrea em um comunicado. Vimos 5 e 20 dólares sendo doados aqui e ali, mas nunca na minha vida vi tanto dinheiro, acrescentou. Mas o dinheiro era real e somava uma quantia impressionante. Que momento estranho deve ter sido para ela? Andrea tinha visto algumas coisas estranhas durante seu tempo na loja, mas o que ela encontrou naquele dia realmente veio como uma grande surpresa. Nunca esperei que algo assim acontecesse comigo de todas as pessoas, explicou. Para mim foi apenas mais um dia normal no trabalho. Eu estava lá atrás verificando. Eu nunca esperei encontrar 42 mil dólares. Andrea é uma jovem mãe com uma criança de 6 anos e ela imediatamente sabia que o dinheiro poderia mudar toda a sua vida. Então, o que acha que ela fez com isso? Pause o vídeo e antes de assistir mais, compartilhe seu palpite nos comentários. Estou curioso para ouvir o que você pensa. Então, o que você acha que ela fez com o dinheiro? Acredite ou não, Andrea não pensou duas vezes se deveria ou não reportar o dinheiro. Ela alertou seu supervisor e, com a ajuda de um pouco de sorte, eles foram capazes de rastrear o dono do dinheiro. Normalmente, a boa vontade não teria como devolver o dinheiro, mas em um golpe de sorte para os proprietários, havia documentos que os identificavam. Andrea admitiu que era difícil não pensar como seria a mudança de vida se ela tivesse guardado essa quantidade de dinheiro. Mas ela sabia que tinha que fazer a coisa certa. Não pense mal de mim, eu sou humana. Naturalmente, o pensamento passa pela sua cabeça, como eu acabei de encontrar 42 mil dólares, eu poderia comprar isso, isso e isso, disse ela. Mas, em última análise, a importância de ser um bom modelo para sua filha de 6 anos foi o que a forçou a fazer a coisa certa. Eu tenho uma filha, eu a amo muito e você não pode colocar um preço na minha filha, disse ela. Eu sei que poderia estar em risco ao roubar esse dinheiro e eu acredito em karma. Eu acredito que, se você fizer algo bom, algo bom vai voltar para você. Ela também disse que era importante para ela mostrar a importância de ser honesta, pois ela está tentando mostrar à sua filha o valor da honestidade e compaixão pelos outros. A cada decisão que tomo, tenho que pensar se gostaria que minha filha seguisse meus passos. Não posso dizer à minha filha que precisa fazer boas escolhas se eu mesmo não estou fazendo boas escolhas. E eu quero que ela saiba que bondade, integridade e honestidade podem te dar muitos lugares na vida. A decisão de devolver o dinheiro tinha sido fácil para a Andrea, e saber que ela tinha feito a coisa certa tinha sido suficiente para ela. Mas no final, ela também foi recompensada financeiramente por sua boa ação. Como agradecimento por sua honestidade, o dono lhe doou mil dólares, 850 euros. Andrea disse que a generosidade do dono tirou um fardo enorme de seus ombros e o presente a fez chorar de alegria. Eu só quero agradecer porque ele foi uma bênção, disse ela sobre o doador grato que a recompensou com o dinheiro. Eu não devolvi o dinheiro esperando uma recompensa ou esperando estar no noticiário. Pensei que o abençoava, mas ele de volta me abençoou. Ele restaurou minha fé de que há pessoas realmente boas por aí, mesmo através desta pandemia. Nós não sabemos a situação deles, por isso é sempre melhor ser apenas gentil. Essa é uma afirmação com a qual concordo plenamente. Quanto ao que ela planeja fazer com o dinheiro, ela disse que pretende cuidar das contas e tratar a filha com algo legal. Que mulher bondosa! A Boa Vontade também ficou impressionada com sua integridade, dizendo que é um dos valores que eles buscam manter como empresa. Andrea mostrou integridade quando entregou o dinheiro e a Boa Vontade mostrou sua integridade como organização, rastreando os doadores para que pudéssemos devolver o dinheiro, escreveu o CEO das indústrias Goodwill do Oklahoma Central, Jim Priest, em um comunicado. De acordo com o representante da Boa Vontade, o achado de dinheiro é a maior quantia encontrada em qualquer doação em uma Boa Vontade de Oklahoma em seus 85 anos de história e é um dos maiores achados em dinheiro em qualquer local de Boa Vontade internacionalmente. Eles também dedicaram um post no Facebook para ela. O que você faria se encontrasse 42 mil dólares? Nossa nova associada da loja, Andrea, estava colaborando há duas semanas quando se deparou com uma doação com 42 mil dólares em dinheiro embrulhado dentro de um suéter. Ela e os outros funcionários avisaram o supervisor e entregaram. Além disso, juntamente com o dinheiro estavam documentos identificáveis que nos ajudaram a encontrar os proprietários que, por engano, doaram o dinheiro com sua doação de roupas. Como recompensa, deram mil dólares a Andrea. Com lágrimas nos olhos, Andrea disse que planeja usar parte desse dinheiro para dar à filha um aniversário maravilhoso. Como você deve ter adivinhado, não demorou muito até que a história em comum se tornasse viral. Pessoas de todo o mundo elogiaram a Andrea por sua honestidade e integridade e muitos disseram que ela era um exemplo para todos nós. Integridade é como você se comporta quando ninguém está olhando, escreveu uma pessoa. Ela fez a coisa certa. Eu não poderia viver comigo mesmo se eu não tivesse devolvido. Boa menina e um grande exemplo para sua filha, escreveu outro. Outra pessoa disse, lembre-se, sua honestidade e integridade são reconhecidas. Você pode não vê-la chegando, mas a irmã Karma está sempre observando e tomando notas. Mas enquanto muitas pessoas pareciam achar a história comovente e inspiradora, outras ficaram descontentes com a recompensa que lhe foi dada e expressaram seu descontentamento. Apenas uma recompensa de mil dólares por devolver 42 mil? Acho que não. Ela merecia pelo menos uma recompensa de 5 mil dólares, sabendo que poderia ter ficado com o dinheiro e ninguém jamais saberia. Escreveu uma pessoa decepcionada. Outro acrescentou, 1k? Isso é tudo? Claro que seja grato, mas uau, nós damos de gorjeta 20%. Ela acabou de salvá-lo de uma perda de 42k. Espero que ela receba uma recompensa adequada em sua vida em breve. O que você acha? Foi uma recompensa adequada? Ou André deveria ter recebido mais dinheiro em troca de sua honestidade e boa ação? E o que você acha que faria se encontrasse dezenas de milhares de dólares no seu trabalho? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Estou curioso para ouvir o que você acha que faria. Se a recompensa é considerada pequena ou grande, a própria André sente que fez a coisa certa. Como mencionado anteriormente, ela viu um monte de doações únicas em seu tempo como uma funcionária da boa vontade. Mas nenhuma quase tão valiosa quanto 42 mil dólares em dinheiro. Mas ela não se arrepende de ter devolvido o dinheiro. Nunca esperei encontrar 42 mil dólares, disse ela em um comunicado. Mas eu tenho que saber quem eu sou como pessoa e sinto que tomei a decisão certa em fazer a coisa certa. Se ela seguir os passos de sua mãe, sua filha certamente crescerá para ser um ser humano incrível. Essa foi a história de André Lessing, uma funcionária da boa vontade que foi recompensada por ajudar a devolver uma enorme quantidade de dinheiro que foi acidentalmente doado com algumas roupas velhas. Espero que tenham gostado deste vídeo e nos vemos amanhã no próximo. Tchau. Tchau. Tchau.